Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 11 de agosto. E vamos direto ao Palácio do Planalto falar com o João Pedro Neto, que tem os detalhes desta manhã. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, o presidente em exercício, Michel Temer, ele se reúne agora pela manhã com o embaixador chinês no Brasil, Li Jinzan, aqui no Palácio do Planalto. Esse encontro acontece há pouco mais de 20 dias do início da reunião de cúpula do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, que acontece justamente na China, na cidade de Hangzhou. Na sequência, às 11 horas da manhã, Michel Temer participa de um encontro com representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a Cibic. A expectativa é que entre 600 e 800 pessoas ligadas a todos os segmentos da construção civil participem desse encontro, entre empresários, representantes dos trabalhadores, de construtoras, do mercado imobiliário, também fabricantes de materiais de construção civil, por exemplo, entre outros. Vai ser discutido aí o papel do setor para contribuir com a retomada do crescimento econômico no país. E falando em retomada do crescimento econômico, Renato, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou ontem a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União, considerado, esse projeto considerado fundamental para ajudar no reequilíbrio das contas públicas no país. Segundo Henrique Meirelles, esse foi o primeiro passo concreto de um ajuste estrutural nas despesas públicas brasileiras em décadas. Vamos ver na reportagem. Depois de uma longa votação que foi até a madrugada desta quarta-feira, deputados aprovaram o texto base do projeto que alonga por até 20 anos o pagamento das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. Além de dar mais prazo para quitar as dívidas, o projeto aprovou a suspensão dos pagamentos das prestações até o fim deste ano, com retomada a partir de 2017, aumentando de forma gradual por um ano e meio. Esse congelamento de gastos, ele é muito importante, é uma sinalização fundamental que a gente vai estar olhando para frente, não apenas uma política de redução do déficit primário do governo federal, mas também dos estados brasileiros. Foi retirado do texto base do projeto a exigência de que os estados e o Distrito Federal não concedessem reajuste salarial aos servidores pelo prazo de dois anos. Caberá à unidade federada? Nós somos uma federação. Escolher, como está escolhendo nesse momento de vacas magras, em que ela vai gastar um pouquinho mais e o que ela vai sacrificar. Com a aprovação da proposta, o alívio no caixa dos estados é estimado em 50 bilhões de reais até meados de 2018. Mas antes de entrar em vigor, o projeto precisa ser aprovado pelo Senado. Havendo a aprovação do texto como está, nós acreditamos que o ajuste dos estados terá todo o sucesso porque ele mantém as condições fundamentais, isto é, o teto está aprovado e os governadores têm condições totais do ponto de vista legislativo, do ponto de vista legal, de cumprir o teto. Bom, essas declarações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foram feitas no almoço ontem aqui em Brasília, com a frente parlamentar mista em defesa do comércio, serviços e empreendedorismo. O ministro Henrique Meirelles também confirmou que a confiança e a produção industrial estão crescendo no país. Vamos ouvi-lo. A confiança já começou a aumentar, como mencionamos, do consumidor, em segundo lugar, do empresário, em primeiro lugar, já subindo fortemente. Segundo, a atividade econômica, a produção industrial já está crescendo no Brasil pelo terceiro mês consecutivo, quarto mês consecutivo. Isto é, depois de cair fortemente, sistematicamente, durante muito tempo, voltou a crescer. Então, isso é da maior importância. A economia claramente já começou a funcionar. Isto, na minha opinião, é o maior indicador de que estamos no caminho certo. Vamos agora falar de Olimpíadas. O Brasil goleou a Dinamarca por 4 a 0 e se classifica para as quartas de final no futebol masculino. O jogo foi na Arena Fonte Nova, em Salvador, na noite desta quarta-feira. E o boxe brasileiro também está em busca de medalhas nas Olimpíadas Rio 2016. Michel Borges está a uma vitória de subir ao pódio entre os meios pesados. E o pugilista Robenilson de Jesus venceu o argelino na categoria peso galo. Na ginástica individual masculina, Sérgio Sazaki ficou em nono lugar e tem o melhor resultado brasileiro na história. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou 11 prioridades para qualificar e ampliar o atendimento oncológico feito pelo SUS. A repórter Paola De Horte tem as informações para a gente. Oi, Paola. Bom dia para você. Bom dia para você, Renata. Bom dia a todos. O ministro falou sobre essas prioridades ontem em um evento em São Paulo. Entre as prioridades, ele colocou a ampliação da compra dos medicamentos contra o câncer de países do Mercosul, a adequação da produção nacional de medicamentos de alto custo, a informatização dos prontuários do sistema e a necessidade de cumprir a lei dos 60 dias, que é uma lei de 2012 que diz que o tratamento deve começar até 60 dias depois do diagnóstico. Olha, Renata, no ano passado, 393 mil pessoas foram tratadas contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde. Renata? Paola, hoje vão ser divulgados novos dados sobre saúde no país, é isso? É isso mesmo, Renata. Hoje o ministro Ricardo Barros apresenta em uma coletiva aqui no Ministério da Saúde os dados sobre a frequência dos homens no Sistema Único de Saúde. Ele também vai apresentar medidas para ampliar esse atendimento. Essa coletiva acontece a partir das 11 horas aqui no Ministério. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Bom, e nós ficamos por aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.